A nossa escola colorida, sem alunos animar, Partilhar sabedoria e alegria em estudar. Mesmo em casa é bom saber, livros e cadernos lerem e escrever. Computador e até na TV, vamos aprender! A nossa escola colorida, sem alunos animar, Partilhar sabedoria e alegria em estudar. Mesmo em casa é bom saber, livros e cadernos lerem e escrever. Computador e até na TV, vamos aprender! A nossa escola colorida, sem alunos animar, Cidadania, matemática, história, informática, ciências, desporto, línguas e artes. A nossa escola colorida, sem alunos animar, Estudo em casa, tenho família, professores a apoiar. Com os colegas, com os colegas, as mensagens vou trocar. E juntos vamos este vírus derrotar. E juntos vamos este vírus derrotar. A nossa escola colorida, sem alunos animar, E juntos vamos este vírus derrotar. E juntos vamos este vírus derrotar. E juntos vamos este vírus derrotar. Espero que tenham gostado